Bom dia galera, voltando ao assunto da videoaula sobre iluminismo, podemos dizer que o iluminismo seria o século das luzes, o século em que a razão toma o lugar da emoção. E o século que vem dizer para todos o seguinte, não importa a religião da pessoa, não importa a capacidade de compra dela, que a escravidão é um erro, porque o escravo não participava do comércio. É uma ideologia, uma filosofia muito ligada aos ideais de comércio, tanto é que foi esse momento que fundamenta os ideais liberais, de David Ricardo, Adrian Smith, temos também outros filósofos como Voltaire, que ao responder um crítico a ele, ele diz, Posso não concordar com nenhuma de suas palavras, mas defenderei o direito de você dizê-las até a morte. Espero que o YouTube não venha dizer que eu estou fazendo conteúdo controverso para tanto. E nesse caso galera, o iluminismo ele inspira tanto a esquerda como a direita. Por exemplo, temos várias teorias sociais como a teoria de Rousseau, que o socialismo é utópico, através da sua obra Contrato Social, Thomas Moreau com a sua obra Utopia, também fala de um socialismo. E muitos outros que resgatam esses valores e outros elementos, como por exemplo Kant, com a ideia de a priori a posteriori, experiência momentânea e posterior, aquela já realizada, Que é um elemento criado pelo próprio Immanuel Kant, que é um dos grandes filósofos iluministas desse período. E o iluminismo ele serviu de fundamento, principalmente para o chamado livre mercado. Que ao meu ver, na teoria, só funcionaria se todos os empresários fossem a favor de produzir só aquilo que a sua empresa tem a capacidade de vender e comprar. Mas como uma suposta economia totalmente livre, o que eles iriam fazer? Iriam produzir desenfrenhadamente, que iriam causar crises cíclicas e constantes. E nesse sentido que eu sou contra o chamado livre comércio, liberalismo econômico. Eu sou até a favor do liberalismo político, porque há que se ter diálogos dentro da teoria. E o iluminismo vem resgatar esses valores da sociedade, que basicamente foi as consequências de todas as teorias, todo o desenvolvimento científico do século XV, XVI e XVII, vai desencadear o chamado iluminismo. O século da razão, que vai modificar o pensamento, que vai criar teorias como o Estado laico, entre outras coisas. Que vai inspirar transformações como o contexto revolucionário francês, a independência dos Estados Unidos, entre outras coisas. Que vão ser abordadas nos próximos vídeos. E espero que todos gostem desse vídeo. Dê o joinhinho, dê o joinhinho, compartilha esse vídeo nas redes sociais e comenta aí. E falou, liberalismo!